Ai, que coisa fofa! Ai, que coisa fofa! Cadê o outro? Dá para o outro na boca dele, ele vai pegar sozinho. Está com medo de mim. Está vindo um monte. Qual é o outro ressabiado? Que lindo! Comeu tudo? Não. Olha o outro. Eu vou parar de filmar e vou tirar foto, tá pai? O louco meu. O pai vai ter que pegar outra banana. Vou parar de filmar para tirar foto. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.